Bom dia, boa tarde, boa noite. Só deixando aqui uma reflexão rápida. Bom é você ter um profeta, porque aí você recebe o galardão de um profeta. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de um profeta. Não havendo profecias, o povo se corrompe. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Sabe, estava lendo esta mensagem aqui do profeta desta era, William Marion Brana, fé em ação. O ponto-chave, a suma desta mensagem é não adianta você ter fé se você não colocá-la em ação. Mas eu observo aqui o tanto de coisa que você aprende em uma simples mensagem dessa. Observe. No parágrafo 4, o profeta diz, se você não segue o Espírito Santo, então você entra em problema. No parágrafo 16, ele diz, a oração muda as coisas. No parágrafo 27, ele diz, as críticas são perfeitamente bem-vindas. No parágrafo 36, diz, existe dois tipos de fé. Fé intelectual e fé de coração. No parágrafo 37, ele diz, pessoas que dizem que aceitam Cristo e retornam de volta ao mundo, nunca tiveram uma fé de coração. Estavam com uma fé intelectual, uma fé de emoção. Uma simples emoção passageira. No parágrafo 38, ele diz, sua fé deve estar além das suas emoções. No parágrafo 39, só se conhece Deus por fé. No parágrafo 41, fé é crer de todas as maneiras. No parágrafo 42, ele diz, Deus é ilimitado. Quando diz algo, aquilo tem que ser da forma que ele falou. No parágrafo 46, ensina luz sobre o raio X, diz que o raio X é a luz do nosso corpo, provando que a Bíblia estava certa. No parágrafo 44, o homem pensa com o coração e não com a mente. O homem também crê com o coração. No parágrafo 45, o Espírito Santo só trabalha no coração. Ele não trabalha na cabeça, trabalha no coração. No parágrafo 46, Moisés, por ter escolhido a fé em ação, vive eternamente e libertou dois milhões de pessoas. No parágrafo 52, Nunca fique choramingando. Coloque sua fé em ação. No parágrafo 53, Não importa quanta fé você tenha, se não usa, não fará nenhum bem para você. No parágrafo 53, Que bem faz um Deus histórico? Não é nada mais do que ler a respeito de George Washington. No parágrafo 55, O que precisamos hoje é de fé genuína, colocado em ação. No parágrafo 59, Que bem faz um pássaro ter asas, se você o mantém preso em uma gaiola? No parágrafo 61, Não adianta dar vitamina a um pássaro, se ele está engaiolado. No parágrafo 63, Davi sabia que o profeta tinha derramado azeite em sua cabeça, por isso ele sabia onde estava posicionado. E enfrentou o gigante Golias. No parágrafo 67, Coloque sua fé para trabalhar, que o mesmo Deus que estava em Davi e em Moisés, também é o mesmo Deus que age hoje, ontem, hoje e eternamente. No parágrafo 68, Jesus sabia onde estava afirmado. Ele era o Cristo. Ele sabia que ele era um rido. Veja, no parágrafo 70, A fé de cada homem ou mulher, deve estar ancorada em cada palavra de Deus. No parágrafo 73, O mesmo Jesus está aqui esta noite, provando ser infalível. Agora, para concluir, o profeta diz, fé na palavra, pois é a palavra que cura, é a palavra que obra o milagre, não é você que realiza o milagre. Tenha somente fé, que a palavra realizará. Não tenha fé em homem, mas na palavra, então você obterá o milagre. Veja só, quantos minutos? Em quase cinco minutos, eu aprendi desse tanto de coisas. Eu repassei para vocês desse tanto de coisa, em quase uma hora. Uma hora, veja só, uma hora lendo esta mensagem, uma hora lendo esta mensagem, eu repassei para vocês, em cinco minutos, desse tanto de coisas maravilhosas. Bom é ter um profeta. Deus te abençoe. Deus te abençoe.